Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 30 de março. O Governo fez anos esta semana, um ano, precisamente esta quinta-feira, e a forma de o assinalar foi aprovar o polémico pacote da habitação. Houve algumas novidades, António Costa deu a cara pela aprovação final, ao som de buzinas de manifestantes em Almada, uma imagem que pode bem ser um resumo deste último ano. Vamos começar primeiro pela habitação, os vistos gold acabam mesmo, o arrendamento coercivo vai em frente, há mais incentivos fiscais para o arrendamento e há várias mudanças no alojamento local. As novas regras não se aplicam a moradias, a conselhos de baixa densidade e a taxa do imposto desce. Leonete, o Governo não recuou realmente o arrendamento coercivo, mas este fica completamente nas mãos das autarquias, o que significa que na prática terá algum efeito? Pergunto isto porque, tal como o governista disse, no país registradas pelas autarquias há apenas 9.998 imóveis devolutos. Bom, eu não sei se 10 mil, quase 11 mil imóveis devolutos nas cidades, porque isto não abrange os territórios de baixa densidade, se é muito ou pouco. Parece-me que 11 mil imóveis nas cidades colocados no mercado de arrendamento não é assim tão pouco no mercado de arrendamento neste âmbito coercivo. A questão aqui parece-me que vai ser muito política e dada até a participação esta manhã dos presidentes das duas maiores autarquias do país, Carlos Moedas e Rui Moreira, em manifestações contra medidas de habitação, a questão é saber se este pacote, que tem virtudes e defeitos como todos, mas que tem a virtude de ser um pacote grande, pensado, transversal e que, portanto, terá muitas virtudes e também alguns defeitos, até que ponto é que as autarquias vão, vão de facto, como é que vai ser este diálogo entre o governo e as autarquias num momento em que já começa com uma má vontade da parte das principais autarquias do país. Se vão colaborar ou não, não é? Se vão colaborar, se vão estar aqui a fazer alguma oposição com este pacote. É bem possível. A manifestação de hoje de manhã falava, sobretudo, do arrendamento local. O arrendamento local, como sabemos, é também… E houve mais mudanças e o governo alterou bastante. É uma fonte de rendimento para as autarquias. O arrendamento local é uma grande fonte de rendimento para as autarquias, não apenas pela parte dos indícios e dos impostos, mas também pela parte dos turistas, não é? Que ficam nas cidades e que pagam uma taxa por noite, como sabemos. Portanto, o turismo e o alojamento local são uma fonte de grande receita para as autarquias. Aqui estamos a falar do arrendamento coercivo. Também poderá ser uma… Nós estamos a entrar num ano que antecipa, começamos a entrar já em alguma campanha eleitoral, isso é um bocadinho visível nos discursos políticos e, portanto, pode haver aqui, de facto, um clima de guerrilha política entre autarquias e governo. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Agora, eu penso que o direito de propriedade não é absoluto e casas que estão devolutas, classificadas como tal, pelas tais autarquias que o próprio Primeiro-Ministro diz que são muito parcimoniosas a classificar como tal. Quer dizer, eu acho que vai haver aqui também este diálogo político, mas eu, à partida, não vejo que este pacote tenha mais defeitos que virtudes, até no arrendamento coercivo, que foi a medida que mais motivou críticas de todo este pacote. Aliás, ficou manchado por essa medida. Ele, ao passar, o governo ao transferir, se calhar não é bem transferir, é mostrar que isto é uma política que passa muito pelas autarquias, está a corresponsabilizar as autarquias por uma questão pela qual, de facto, eles também são responsáveis. E, portanto, aquilo que eu acho que se deve esperar é que haja maturidade política e alguma... e bom senso de sensatez na aplicação de medidas que são, de facto, fundamentais neste momento no país e que são muito importantes para dar resposta ao problema, à crise grave da habitação que nós vivemos e que tem muito a ver com, obviamente, com não só o turismo, mas a quantidade de estrangeiros que vivem e que procuram hoje Portugal para viver e que, de facto, é preciso fazer alguma coisa. E, portanto, esperemos que a guerrilha política não se coloque acima das necessidades das pessoas, porque os políticos são eleitos para resolver os problemas das pessoas. Sra. José, aqui é que tu destacas de novidades desta conferência de imprensa. Eu assinalei aqui o anúncio de projetos pilotos para novas cooperativas. Será que isto é a resposta do Governo para tentar aumentar a FASC 2% do parque habitacional público e que foi uma das coisas que foi muito criticado foi por este pacote inicialmente não prever grandes medidas a esse nível? Quer dizer, as cooperativas não é público, mas eu não percebi muito bem o que é que vai acontecer no investimento do parque habitacional cooperativo, desculpem, mas era uma forma de construir habitação vulgar em Portugal, a seguir ao 25 de abril foi muito vulgar. Se puderem investir nisso, tudo bem, mas essa parte eu não percebi muito bem. Agora, eu percebi desta conferência de imprensa em que se percebeu muito pouco, porque nós não estamos a ver as propostas concretas. Aliás, eu registro que quem deu mais notícias foi o Primeiro-Ministro António Costa, como é suposto ser, porque é um político que sabe falar. Mas olha só, José, muito deste pacote tinha sido apresentado, portanto... Sim, 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 está bem, está bem. Portanto, isto foi um segundo momento só para alterar, para mostrar o que é que mudou. Sim, Sónia, mas eu achei a intervenção da Ministra da Habitação um bocadinho críptica, ou bastante críptica, e a do Ministro das Finanças um bocadinho críptica, embora mais explicada. Mas pronto, eu não quero estar a chatear-me também, e a dizer mal, de uma Ministra que é uma mulher, que tem 30 e poucos anos, é a mais nova membro de um governo em Portugal, e portanto não é por aí que eu quero. Ó Sra. José, não se pode dizer mal da Ministra que é nova e é mulher? Não, eu não gosto, não é isso, não é isso, eu não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto. E portanto, mas de facto não percebi nada do que ela disse. Agora, eu saliento nesta conferência de imprensa e nestas decisões, que de facto, como o Primeiro-Ministro disse no domingo que ia acatar propostas, acatou propostas na área do alojamento local, acatou propostas na área dos vistos gold, e acho relevante, o facto de ele ter reconhecido o papel fundamental das câmaras municipais na gestão desta questão. Eu lembro que há 30 anos, quando foi o PER lançado pelo professor Cavaco Silva, o Primeiro-Ministro, então, Cavaco Silva, e depois concretizado pelo Primeiro-Ministro António Guterres, foi executado pelas câmaras. Isto é uma questão de proximidade, as câmaras é que sabem gerir. E portanto, o protesto das câmaras foi muito bem feito. As propostas de que a Associação Nacional de Municípios, liderada por Luísa Salgueiro, presidente de câmara de Matosinhos, foi acatada. E nós temos, neste momento, que passa para a câmara o alojamento local. Mas o alojamento local passa a ser só em territórios de alta densidade urbana, que é proibido, ou que é proibido, ou que não é renovado. Só está em causa quando esse alojamento local é em apartamentos, e dá uma completa autonomia às câmaras, como eu dizia. Há outra questão que eu acho muito importante, que é as mudanças sobre a medida que tem dado mais polémica neste debate, que é o arrendamento coercivo. Em relação ao arrendamento coercivo, eu vejo que o Primeiro-Ministro recuou bastante. ele será só também para apartamentos, que são em territórios de alta densidade populacional, e com imóveis classificados há mais de dois anos como devolutos. Eu acho isto importante, este recuo, quero só salientar mais uma medida, que é o IMI urbano em prédios rústicos, que são classificados hoje nos PDMs como prédios rústicos, passam a ser pelas câmaras, mais uma vez pelas câmaras, considerados e taxados em IMI como prédios urbanos, se tiverem em zonas que entretanto se tornaram muito populacionais, ou perto disso, ou necessárias. Portanto, há liberdade às câmaras de mudarem os PDMs. Eu acho que o Governo fez várias cedências, importantes cedências, e creio que está preparado para, em sede de debate parlamentar, vir ainda a ceder mais. Achei o Primeiro-Ministro muito afável no final da sua declaração, muito disponível para o debate, porque finalmente ele está a querer mostrar que a maioria absoluta pode ser de algo. Neste caso mostrou, sim. Mas eu vou discordar de ti muito bem disposto, porque eu achei que ele estava um bocadinho irritado com as buzinas, mas pronto, foi só a minha impressão. Oh, Helena, com as buzinas até eu estava irritada. Qualquer pessoa, já sabia que ia dizer isso, qualquer pessoa ficaria. Helena, até aí eu estava, porque eu queria ouvir o que eles estavam a dizer. Sim, exato. E estavam as buzinas, não é? Pronto, mas é a vida, é a democracia. Ainda bem que há buzinas. E é um território bastante complicado, bastante minado. Exatamente, também escolheu a alma. Ainda bem que há buzinas, ainda bem que as pessoas se manifestam. Começamos a ser um país normal do ponto de vista da democracia. Mas por falar em mudanças, há outra mudança que eu gostava de assinalar esta semana, Sónia, que tem a ver com o IVA do Cabasa Alimentar. O IVA Zero, algo que o Governo disse várias vezes que não queria fazer, desde novembro ou dezembro, quando a Espanha anunciou essa medida, que começámos cá em Portugal a discutir o assunto. E o PS chumbou cinco vezes, tal medida na Assembleia da República. E esta semana, Fernanda Medina me deu ideias. O que é que se passou para esta alteração? Para citar a São José, é mais outro recuo, não é? Talvez resulte da nova postura do Primeiro-Ministro e do Governo. Mas eu, na verdade, às vezes gostava mesmo era de ter um descodificador dos zigzags dos políticos, assim, uma espécie de GPS. Que era uma ótima ideia. Que me ajudasse a perceber em que momento é que eles vão fazer exatamente o contrário do que disseram. Porque neste caso em particular, no caso do IVA, depois do exemplo que veio de Espanha e de França, nós, jornalistas, do público, fora do público, mas também do público, quero reforçar isso, insistimos várias vezes com perguntas sobre se essa era uma medida para copiar, se valia a pena copiá-la para Portugal. E ninguém assumia que era uma boa ideia. E quando eu digo ninguém, incluo também alguns dos que ontem assinaram o acordo que o Governo, ontem ou esta semana, não foi ontem. E a memória pode ser curta, mas a verdade é que ainda em meados de março, e março é este mês em que ainda estamos, acaba amanhã, o Ministro das Finanças disse no Parlamento que o IVA Zero não fazia parte dos planos do Governo como forma de combater a inflação, sobretudo nos produtos alimentares, porque é nesses que ele se vai aplicar. E defendia, Fernanda Medina, com unhas e dentes, que o caminho era aquele que o Governo estava a tomar, e o caminho era concentrar os esforços em reforçar o rendamento das famílias, sobretudo as mais vulneráveis, em melhorar o salário mínimo, em dar aqueles pagamentos pontuais a famílias carenciadas, como já aconteceu, em aumentar os abonos de família, ou seja, esse era o caminho a seguir. E o que é que acontece agora, nesta fase, para se ter mudado a agulha? Não houve próprio, no caso da habitação, tivemos uma consulta pública, houve dois mil e tal contributos, como o próprio Primeiro-Ministro disse. Neste caso, não foi isso que aconteceu. Eu acho que foram duas coisas. Em primeiro lugar, uma delas foi aquela solução que se encontrou de acordo com os produtores, o acordo com os produtores que impede que o aumento de preço, no fundo, se transfira da distribuição e do retalho para a produção. E isso é uma coisa que, ao que sei, não existia na solução espanhola. E em segundo lugar, mas talvez para mim o mais importante é a folga orçamental, ou eu não sei exatamente como é que lhe é de chamar, mas aquela almofada que resulta do déficit ter sido mais baixo do que se esperava. Era para ser de 1%, afinal vai ser de 0,4%. No fundo, isso permite fazer outras opções, como esta, e por isso é que as contas certas acabam por ser importantes e por isso é que a venda de dinheiro é possível evoluir para outras soluções. O que eu acho que é importante em relação a isso agora é que se mantenha muita atenção aos preços, sobretudo avaliando a inflação, a flutuação naqueles 44 produtos que têm IVA 0. e eu acho que nesse caso da fiscalização, entre aspas, nós como jornalistas também temos a tarefa de manter a pressão e temos de funcionar como uma espécie de observatório desses aumentos. Acho que isso vai passar muito por nós para ver se conseguimos evitar que aconteça o que aconteceu em Espanha que 15 dias depois, de facto, os preços já estavam altos outra vez. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, que é, apesar de que esta medida em Espanha tenha sido recebida, comida recebida da inflação, creio que neste momento em Portugal a inflação começa, embora resistindo, começa a baixar, mas eu digo-te uma coisa, não é só como jornalistas que o jornal público e nós jornalistas do jornal público devemos andar outra vez atrás do preço das alfraças na praça e das cebolas e das cebolas como era quando eu comecei a ser jornalista havia jornais em que tinham todos os dias um relatório dos preços dos produtos na praça eu como cidadã tenho no meu telemóvel já a lista dos produtos do que abaixo de compras e garanto-te que não me ensaio nada para chamar a azai a um sítio onde aquilo não esteja a ser praticado. Grande São José. Desculpa ter me convido mas eu acho que há um dever cívico de cada um de nós de cada um de nós mas então para isso seria mais fácil se os produtos tivessem preços fixos porque assim ao menos sabíamos todos se estavam a violar ou não como é que vais controlar cada um fiscaliza o seu aquela que conhece mais preços fixos pelo amor de Deus não estamos na Venezuela eu não estou a defender estou a dizer que seria mais fácil para controlar não, não, não mas eu tenho no telemóvel a listinha a listinha para saber o que compro Olha, mas eu queria-te perguntar uma coisa que também tem a ver com dinheiro que é tu escreves no teu texto sobre o primeiro aniversário do governo que a direção do PS e António Costa analisam estão a começar a analisar uma forma de no ostamento do Estado para o próximo ano ser o cabimento financeiro para aumentar a despesa permanente de modo a apostar na recuperação de camadas sociais que são eleitorado tradicional socialista professores e pensionistas e funcionários públicos funcionários públicos sendo que 2024 como tu lembras é um ano de eleições que são as eleições europeias estamos aqui perante uma alteração de estratégia não é estratégica não é estratégica mais do PS a alteração não é nem estratégica nem tática quer dizer um partido querer ganhar eleições é a natureza das coisas é para isso que é partido não é partido de poder e portanto o que é que se passa o governo eu creio que sobretudo neste momento a carga está sobre o ministro das finanças que é quem tem que de facto arregimentar e compatibilizar isto tudo mas está a ser uma discussão no seio das mais altas personagens da direção do PS e das mais altas personagens da direção do governo portanto está a ser discutido ao mais alto nível não é personagens é personalidades peço desculpa está a ser discutido o que é óbvio como é que ganhamos eleições e embora eu acho que não é difícil ao PS ganhar os europeus eles estão preocupados com isso estão porque olham para as sondagens têm perdido como eu escrevo têm perdido cerca de 10% de contos nas sondagens e portanto estão preocupados em fazer uma política que eu não acho que seja assim embora eu tenha escrito e acho que é também tática política também pode ser um objetivo político e deve ser um objetivo político o interesse de um partido é ganhar eleições e portanto como é que vamos gerir a governação e a coisa pública a res pública a coisa pública de forma a continuar a sermos nós a assegurar o poder e não entregarmos o poder a outros isso acho normal é evidente que eu não vou dizer valores mas pelas conversas que tive para escrever essa análise e para escrever o que escrevi e para saber que está isto em cima da mesa eu sei que é um valor muitíssimo elevado em termos de orçamento de Estado e de despesa permanente e portanto creio que haverá nos próximos tempos estas negociações com funcionários públicos com o professor um um grande braço de ferro a tentar reduzir ao mínimo aquilo que dão conseguindo essa pacificação dos setores e depois para dar a grande prenda de Natal que vai ser o anúncio do que será a atualização das pensões que foi ela que ficou agora de pensões de reforma e devia o ver que aparentemente não sei eu não percebo nada disso mas a imagem que passou é que os pensionistas foram prejudicados no último orçamento de Estado porque não tinha sido cumprida a regra da atualização que era sempre cumprida não vale a pena estar agora a explicar isso em função da inflação do ano anterior pronto e portanto haver uma reviravolta nessa interpretação que dê uma imagem clara que quem recebe pensões de reforma de aposentação de viúveis aquelas reformas aquilo que se chama reformas ou pensões tenha uma noção clara que não foi prejudicado o ano passado agora vamos ver vamos ver tudo depende das contas públicas ainda faltam caramba estamos a 30 já estamos a falar sobre o Natal estamos a 30 de Março e é isso estamos a falar sobre o Natal ou sobre o Novembro mas espera mas o que isto mostra o que a São José diz mostra que de facto é uma coisa que já vocês já disseram há bocadinho é que o calendário eleitoral se está a acelerar seja por causa das autárquicas é isso mesmo e o governo tem essa noção até se está a acelerar pelas eleições da Madeira sim e estava um outro podcast mas o que se está a passar em vários partidos sobre as eleições na Madeira e no ano a seguir nos Açores é isto agora nunca mais para até 2026 e europeias também em 24 em 25 autárquicas vamos entrar numa fúria as europeias vão ser o grande teste sim mas vamos entrar vamos entrar numa fúria eleitoral claro e eu não sei se as europeias vão ser o grande teste porque eu acho que o PS ganha facilmente as europeias tem uma margem muito grande vem com uma margem enorme 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 é muito difícil com os novos partidos ainda falta muito as europeias vão ser o grande teste para Montenegro mas as europeias vão ser o grande teste porque os resultados nas regiões autónomas estão mais ou menos blindados quer dizer é uma questão sim o PS perdeu as duas e mantém a maioria absoluta as europeias são as primeiras eleições a nível nacional que acontecem desde as legislativas de janeiro desde a maioria a proposta a Líder tem toda a razão disso e digo-te uma coisa no PS não vejo ninguém preocupado com as eleições regionais vejo preocupado com as europeias claro aliás para mim o grande mistério em relação às europeias que eu acho que o PS ganha é saber quem é que vai ser o cabeça de lista ou a cabeça de lista isso mas achas que isso já não está a ser tratado? claro que está pelo que sei está a ser tratado mas não está ainda encontrado e isso é a grande surpresa ou tu estás à espera que o PS volte a apresentar Pedro Marques como cabeça de lista esperemos que não não estou à espera disso nem estou à espera de Paulo Rangel no PSD porque esta semana nós demos uma notícia muito curiosa que é e agora desvendo-me um bocadinho do assunto que é que o assessor de comunicação de Paulo Rangel vai começar a trabalhar como chefe de gabinete de Luís Montenegro e isso pode querer dizer que Rangel se calhar já não está a voltar eu acho que ele já está há 12 anos em Bruxelas já chega também para a renovação mas isso também já é mais do que previsível e já falámos já noticiámos que Rui Moreira deverá ser o cabeça de lista do PSD às europeias mas teremos tempo para voltar a esses assuntos ai de certeza de certeza olha ainda mantendo-me aqui no ano mantendo-nos no ano do governo Sónia se pedisse para indicar-vos o melhor e o pior deste último ano o que é que escolhias? assim muito diretamente para mim o pior são várias coisas que foram aquelas demissões todas do Miguel Alves da Alexandra Reis e do Pedro Nuno Santos foram momentos pouco separados no tempo mas que deixaram marcas e que acabaram por conduzir o governo todo ao momento que depois para mim para mim acaba por ser o melhor porque entendo que foi um sinal de alerta que acabou por ser uma coisa boa para o governo mas que se calhar eles não o entendem assim que é aquela entrevista de António Costa à visão e eu posso explicar melhor como é que cheguei a estas duas ideias mas ainda há dias o PS dizia que esta maioria este período este ano foi nas jornadas parlamentares serviu para que os portugueses se reconciliassem com as maiorias absolutas olha eu só te posso dizer que não é o meu caso eu não acho que este ano tenha sido bom nem para a governação do país nem para a vida dos portugueses em geral nem para a saúde da democracia não acho que tenha sido espetacular o facto de haver esta maioria absoluta o que me parece é que o governo tem vindo a aprender um pouco com isso e a aprender a aprender o que fazer com esta maioria absoluta e a perder um pouco da arrogância inicial porque inicialmente se deu muito a tentação de fazer as coisas à sua maneira de fugir aos compromissos a que estava amarrado com a desvingonça e isso acabou por não resultar bem porque abateu-se sobre o governo e sobre o que o governo ia fazendo um escrutínio muito maior por parte de todos era expectável era uma maioria absoluta mas o governo não soube lidar bem com isso e portanto na verdade no início eu até acho que o paralisou um bocado claro que tudo coincidiu com a guerra na Europa e ninguém sabia muito bem como agir mas os primeiros meses andou-se ali em autogestão apimentada com estes casos e casinhos e que tiveram como pináculo as demissões que eu já disse há bocado do Miguel Alves da Alexandra Reis do Pedro Nunes Santos e outras confusões mas depois estes casos a sucessão destes casos de alguns deles porque outros já aconteceram depois levam-nos àquele momento em que António Costa dá uma entrevista à visão e aparece na capa da revista em pose de marquês a dizer habituem-se e que foi interpretado por muita gente como um sinal exterior de arrogância para dizer de uma maneira clara e o que eu vejo de bom nesse momento é que serviu para o primeiro ministro olhar para tudo como uma espécie de olho de pássaro e perceber que tinha de mudar alguma coisa que não podia continuar assim era preciso mostrar alguma humildade e sobretudo concentrar-se em fazer coisas em mostrar trabalho em apresentar medidas em responder aos problemas que se iam acumulando e que todos nós sentíamos que se iam acumulando a subida do custo de vida a falta de casas enfim tudo isso culmina no dia de hoje na verdade na aprovação deste pacote mais habitação que era uma coisa que já se que já se prolongava arrastava há imenso tempo e que vinha sendo atirado para um momento melhor e portanto aquele aquela entrevista aquele momento em que tudo caiu ao colo de costa e ele foi visto como como alguém que estava a tomar decisões sozinho e que paralisava o país esse momento acabou por nos trazer um governo mais fazedor e portanto esse para mim foi o o melhor acabou por tornar-se o melhor neste ano e deixa-me só dizer uma coisa sim esta capacidade de dar a volta por cima que é uma expressão brasileira associada a uma cazão do cair na poeira e dar a volta por cima mostra a capacidade política de António Costa como político e até creio que ele está a começar finalmente a mostrar-se como estadista que era uma coisa que ele ainda não tinha mostrado ao longo de sete anos mas este ano também como eu ia dizer mostra uma relação tensa entre o presidente e o governo a Marcela assumiu no fim de semana que tem vido nos últimos dias uma relação ele chama tensa chamou-lhe intensa com António Costa o primeiro-ministro dramatizou mas Augusto Santos Silva deixou um recado o debate político entre governo e oposição é no parlamento que se faz é ao parlamento que o governo responde e a dialética entre governo e parlamento não deve ser sequestrada ou retirada ao parlamento Leonette há ou não incómodo no PS mesmo que Costa tente desdramatizar Olha isto eu nem sei por onde começar apetece-me dizer muitas coisas sobre este assunto mas vamos começar por aqui vamos começar por aqui vamos começar pela frase de Augusto Santos Silva esta frase não quer dizer nada em democracia porque em democracia o diálogo político faz-se em todas as instâncias faz-se na opinião pública faz-se nos jornais faz-se no parlamento o presidente da república na nossa constituição é uma figura que faz fiscalização ao governo sim porque tem que ser promulgados os seus diplomas portanto claro que faz e o presidente da república não é rainha da Inglaterra portanto não há absoluto esta frase em democracia não quer dizer nada porque o que é dizer é que não faz sentido não aliás só faz sentido se fosse dita por um outro personagem estávamos todos com os cabelos em pé e a pensar nas câmaras corporativas de antigamente esta frase não faz qualquer sentido a única coisa que ela tenta mostrar porque é óbvio a quem é que ela se dirige não é a única coisa que ela tenta mostrar é a tal arrogância que o PS continua a ter ainda que agora mais disfarçado em relação a todos os outros poderes do alto da sua maioria absoluta não é portanto é uma tentativa de mandar calar outros poderes nomeadamente o presidente da república e portanto isto vindo de uma pessoa que nos tinha dado uma entrevista dois dias antes que saiu dois dias depois em que dizia que não deve haver moderação nenhuma no parlamento e que isto é quer dizer é que esta frase a única coisa que mostra é que a arrogância política do PS e da maioria absoluta continua agora um bocadinho mais preocupada se calhar com as próximas eleições agora que a arrogância está lá está pronto portanto dito isto ponto número um ponto número dois vamos olhar para a relação entre o presidente já temos falado disto todas as semanas e eu volto a dizer podemos olhar para o copo meio cheio para o copo meio vazio podemos apontar aqui exemplos de momentos tensos desta relação entre Costa e Marcelo em particular ao longo dos últimos sete anos são vários e portanto este não é o momento não há na minha perspectiva nenhuma viragem é mais um momento e é mais um momento da tal coisa que nós chamamos a relação aberta em que já nem Marcelo precisa de Costa nem Costa precisa de Marcelo quer dizer não precisam para resultados cada um ganhou uma outra autonomia neste contexto da maioria absoluta e do segundo mandato mas isto faz parte de uma relação normal e aliás eu tendo a concordar com eles naquilo que eles disseram no fim de semana na República Dominicana onde os casais em desavença muitas vezes vão fazer segundas luas de mel para recompor casamentos eu tendo a achar que é mesmo assim eles têm de facto uma relação e têm tido uma relação com em que cada um sabe qual é o seu papel em que têm farpas têm cada um o seu estilo mas eu acho que isso é um símbolo é mesmo um sinal de saúde da nossa democracia muito mais do que esta frase de Santos Silva que não que a democracia não faz sentido absolutamente nenhum e são os dois muito políticos e muito hábeis muito bem Leoneto muito bem estão bem um para o outro é um sinal não é não estão os dois cada um no seu papel no seu papel numa democracia e é bom e é bom que as tensões entre esquerda e direita acabem por ficar sobretudo neste patamar claro claro centro neste patamar moderado e neste patamar de complementar claro claro de checks and balances e não se radicalize claro com este tipo de coisas nós estamos bem é assim é assim que está desenhado o sistema político português é para eles terem este papel e o PS sempre o soube porque o que é que foi Mário Soares se não um presidente que também fazia este claro Mário Soares até bastante bem mais e digamos que não havia entre Mário Soares e Cavaco Silva em nenhum momento a relação pessoal não é não exatamente e também é preciso ver uma coisa que está a configurar a necessidade de quer o Presidente da República quer o Primeiro Ministro terem alguma assertividade pública nos papéis e nas divergências entre ambos que é que nós hoje vivemos num mundo em que há televisões privadas há plataformas digitais há redes sociais há jornais online coisa que Mário Soares e Cavaco Silva quer no cargo de Primeiro Ministro quer no cargo de Presidente nunca tiveram que viver hoje em dia eles têm que responder ao minuto e a essa inteligência do Presidente da República que é perceber que hoje a informação do jornalismo e a resposta das instituições tem que ser ao minuto não podem deixar o campo aberto ao populismo e à demagogia e ao radicalismo das redes sociais e já agora só mais uma farpinha se me permitem que é o Presidente eu permito com todo o prazer a segunda figura do Estado do Partido Socialista maioria absoluta vir dizer que o diálogo político é apenas entre Parlamento e Governo quando o Governo este Governo na véspera da discussão do Orçamento praticamente esvaziou o debate orçamental fazendo acordo com os parceiros sociais e agora volta a fazer isto e continua a tentar fazer acordos e orgulha-se de fazer acordos e bem com a sociedade civil e com as forças sociais e tem que esvazer e tem que esvazer quer dizer é mais uma quer dizer percebem o alcance não o diálogo político meus senhores e ainda bem não está fechado entre o Governo e a Assembleia da República nem entre o Governo e o Presidente mas nós estamos prestes a fechar com o público notório Leonete então deixa-me continuar exato deixa-me acabar porque já que já que vou por aqui fora não é imperdível esta intervenção já que lhe bati tanto até agora deixa-me trazer Augusto Santos Silva para uma intervenção imperdível na Assembleia da República ele tem de facto muita graça nestes momentos e vamos ouvi-lo porque é melhor é o original do que qualquer cópia e basicamente é uma resposta a André Ventura mais num remoque para o mandar calar não vou ser eu a dizê-lo vamos ouvi-lo um dos mais famosos os sermões do Siddhartha Gautama também conhecido como o Buda foi um sermão em que ele esteve calado contemplando uma flor se apetá também se podia inspirar faça favor por ser muito bem São José e tu? olha o meu público notório é o navio como é que se chama? aquele o mondego o mondego que variou os dramas das forças armadas portuguesas eu aqui há 15 dias creio achei continuo a achar que aqueles marinheiros fizeram uma insubordinação que estiveram mal e que têm que ter um processo agora depois de ver o almirante movei-me ir à madeira a fazer um comício com televisões quando era uma coisa interna da armada um comício com televisões a transmitirem faz declarações ao sol a dizer que aquilo era contra ele porque era contra a sua candidatura à presidente epá eu acho que isto é um tiro no porta-aviões e foi dado por ele é um tiro no porta-aviões porque o navio de facto por mais que os militares os militares e os marinheiros os membros da armada portuguesa os militares da armada portuguesa vão ser julgados por insubordinação o que é facto é que o navio estava avariado ao presto já avariado foi rebocado foi para lá o outro agora decorrer e entretanto o almirante Gouveia e Mel que foi tão prolixo a falar logo a seguir para condenar os militares está calado ainda não abriu a boca não é? ainda não houve uma explicação até já a ministra da defesa coitadinha que não deve estar dentro da situação concretamente porque é só a ministra da defesa não manda nos militares veio dar explicações o senhor almirante continua calado quando é manifesto que há um repito há um ato de insubordinação é verdade ele não o podia aproveitar politicamente e muito menos ter esta desculpem lá o termo que não posso dizer o que me apetecia dizer mas não pode ter esta peça de teatro em três atos que é depois de todas aquelas bravatas que a marinha é muito boa e operacional o raio do barco o raio do navio a Zaria certo Sónia olha eu sou muito rápida é só para registrar a nova habilidade do primeiro ministro em adaptar ditados populares porque já há dias nós o tínhamos ouvido dizer que caso onde não há pão todos ralham e todos têm razão na verdade é ninguém tem razão e hoje disse quando estava a falar da habitação disse que não se pode ter sol na eira e chuva no nadeiro e depois percebeu que se ganhou e disse Nabal Nabal eu acho que ele percebeu as reações das pessoas e corrigiu exatamente por hoje ficamos por aqui obrigada por nos ter acompanhado nós para a semana não voltamos porque é a semana da Páscoa vamos fazer uma interrupção breve e voltamos na semana seguinte obrigada adeus adeus boa Páscoa boa Páscoa boa Páscoa o público fica no ouvido